Senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, meu amigo Miguel Rossetto, minha estimada amiga Nilma Gomes, ministra, chefe da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, senhores representantes da Sociedade Civil, Clariana Cunha, Antônio Alberto Rara e Nalu Farias. Senhoras e senhores, gostaria primeiramente de saudar a todos os participantes da Cúpula Social e registrar minha alegria em recebê-los aqui em Brasília. A presença de tantos representantes da Sociedade Civil é um eloquente testemunho da vitalidade e do dinamismo do projeto de integração para o qual trabalhamos por tanto tempo, que é o Mercosul. A primeira edição da Cúpula foi realizada aqui mesmo, em Brasília. Hoje, esse encontro tornou-se parte da nossa agenda de eventos, que traduz a importância que os governos da nossa região atribuem à interlocução com os setores organizados da Sociedade Civil. Esse entusiasmo demonstrado por nossas sociedades nos encoraja a continuar trabalhando cada vez mais para aprofundar o Mercosul em todas as suas dimensões. Nosso bloco completa, em 2015, 24 anos, com a mais abrangente iniciativa de integração latino-americana. Hoje, o Mercosul é um componente relevante das próprias estratégias de desenvolvimento de nossos países. Valorizamos o comércio, mas também a cidadania, a cultura, a educação, o desenvolvimento sustentável e o combate à exclusão social. A própria cúpula social é prova disso. Ao longo da última década, o Mercosul se desenvolveu em ambientes extremamente favoráveis à integração. Ao lado das tratativas da área econômica e comercial, adquiriram grande importância a ações orientadas para o aprofundamento da integração em seus aspectos social e da cidadania, que resultaram em melhorias palpáveis para as pessoas. Os avanços do Mercosul acompanharam movimentos de integração mais abrangentes na América do Sul e na América Latina. A criação da Unasul e da Celac refletiu a visão compartilhada da importância da integração para o desenvolvimento econômico e social dos países da região. Representou ainda a inversão da lógica de desconfianças que historicamente nos separou. A sociedade civil organizada teve um papel central nessas transformações. Ao mesmo tempo em que se beneficiou das normas que institucionalizaram sua participação nos processos decisórios do Mercosul, passou a ter voz determinante na definição de rumos da integração regional. Quanto mais inclusivo for o nosso processo decisório, maior será a legitimidade e o alcance do Mercosul. Em 2010, durante a presidência protêmpoli brasileira, foram adotados o Plano Estratégico de Ação Social e o Plano de Ação do Estatuto da Cidadania. O Plano Estratégico de Ação Social contempla, nos dez eixos em que se estrutura, diretrizes e objetivos voltados para a erradicação da miséria, da fome e do analfabetismo, além da universalização dos serviços de saúde pública no âmbito do Mercosul. Suas metas são mais ambiciosas do que aquelas estipuladas nos objetivos de desenvolvimento do milênio. Aliás, temos de nos orgulhar de sermos vistos como referência no alcance da maior parte desses objetivos, especialmente o mais relevante deles, o combate à miséria. Os avanços da América do Sul na redução da pobreza são hoje mundialmente reconhecidos. No Brasil, a presidenta Dilma Rousseff estabeleceu, em 2011, o Plano Brasil Sem Miséria, que permitiu a milhões de brasileiros superar a pobreza extrema. Como já assinalou a presidenta Dilma Rousseff, em diferentes oportunidades, é possível e indispensável crescer com inclusão social. Já o Plano de Ação do Estatuto da Cidadania estabelece uma série de projetos e iniciativas que permitirão, até o 30º aniversário do Mercosul, em 2021, a consolidação de um conjunto de direitos e garantias para as populações dos nossos estados. Na atual presidência brasileira, passamos em revista, de maneira profunda, ambos os planos. Esse trabalho de revisão e atualização tem de ser constante e confio que seguirá nas presidências que nos sucederão. Podemos registrar progressos significativos em vários temas, como circulação de pessoas, trabalho e emprego, educação, saúde, combate à desigualdade sociais, segurança alimentar, agricultura familiar, cultura, entre outros. Vou mencionar apenas alguns. A declaração sociolaboral, redigida em estreita colaboração com representantes dos trabalhadores, será assinada pelos presidentes dos Estados-partes do Mercosul no próximo dia 17, sexta-feira próxima. Ela contribuirá decisivamente para garantir condições de trabalho satisfatórias em nossa região. Foi lançado o Plano Estratégico do Mercosul de Emprego e Trabalho Decentes, que marca o compromisso dos Estados-partes em promover o trabalho decente e preservar empregos. Deverá ser aprovada, nos próximos dias, a criação da reunião de autoridades sobre direitos dos afros descendentes, já mencionado anteriormente, reflexo do compromisso assumido por nossos Estados frente àqueles cidadãos que ainda sofrem discriminação social e exclusão. Juntamente com iniciativas em andamento que visam a promover os direitos das mulheres e dos povos indígenas, o novo foro permitirá aprofundar as políticas públicas existentes na região, assegurando uma inclusão plena social, cultural, econômica e política de todos os segmentos da população. Caros participantes da cúpula social, logramos avanços em questões como o registro da agricultura familiar, políticas para a juventude rural e aplicação de políticas de igualdade de gênero, agricultura familiar, entre outros. A valorização da agricultura familiar por meio de políticas de compras públicas e de financiamento é fundamental para o fortalecimento do setor agrícola em nossos países e para conciliar crescimento econômico e sustentabilidade ambiental. Os pequenos e médios agricultores têm papel crucial na promoção da segurança alimentar e na geração da renda em nossos países. Nossa reunião periódica sobre o tema é um exemplo de como a participação social pode contribuir para os trabalhos do Mercosul. Não descuidamos, tampouco, do nosso patrimônio cultural conjunto. No último dia 30 de junho, a ponte Barão de Mauá, entre Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e Rio Branco, no Uruguai, foi certificada como patrimônio cultural do Mercosul. Trata-se do primeiro bem a receber esse título e, simbolicamente, nos recorda que um dos grandes propósitos do Mercosul é estabelecer uma infraestrutura física que aproxime nossos povos e países. Todos esses êxitos se refletem em benefícios diretos para nossas populações e ajudam a constituir no seio do Mercosul laços cada vez mais fortes de comunidade. Nossa intenção e nosso propósito é o de que nossos cidadãos criem verdadeiros vínculos de identidade com o bloco e passem a se perceber também como cidadãos do Mercosul. O incentivo à participação social e o esforço para institucionalizar os mecanismos de diálogo com a sociedade civil vêm ao encontro desse objetivo. Caros amigos, a cúpula social tornou-se, desde 2012, durante a presidência protêmpora e brasileira, parte da estrutura do Mercosul. Podemos, a partir disso, dar acolhida à expectativa dos movimentos e organizações sociais de um engajamento mais ativo no Mercosul, franqueando-lhes acesso a todas as informações referentes às normas do bloco e organizando um registro comum em base voluntária desses movimentos e grupos. A instituição da Unidade de Apoio à Participação Social, UPS, que tomou forma em 2010, contribuiu para incrementar a participação social nas atividades do bloco, inclusive viabilizando financeiramente o envio de delegações à cúpula social. Estamos refletindo de maneira permanente sobre os meios que fomentem a participação na cúpula social dos movimentos e entidades interessados em envolver-se nos debates sobre o processo de integração. A conjuntura que permitiu os grandes avanços na última década modificou-se. A crise financeira mundial apresenta importantes desafios para desenvolvermos nossas iniciativas, mas o patrimônio que acumulamos no Mercosul, na UNASUL e na CELAC, constitui um marco de integração regional que não permitirá retrocessos. As conquistas sociais do Mercosul, que mencionei, não são mais apenas dos Estados. Elas formam uma plataforma de direitos e garantias que representam um cimento da integração. E é com base nessa realidade que vamos enfrentar os desafios que se colocam diante de nós. Nessa linha, tomo emprestadas as palavras do doutor Floresvaldo Fier, autorrepresentante geral do Mercosul. A resposta aos desafios com que nos temos deparado no presente só pode ser dada por mais Mercosul. Como proclama o lema desta cúpula social, é preciso avançar em todos os aspectos da integração. E nossa finalidade primordial tem de ser a ampliação de direitos e a promoção de engajamento cada vez maior de nossas sociedades. Muito obrigado a todos e desejo muitos êxitos nos trabalhos desta semana. Obrigado.